Paulo Guedes desautorizado publicamente por Jair Bolsonaro em seu discurso, né? Vocês vão ver, eu vou colocar aí pra vocês assistirem, o Bolsonaro falando que rejeita a proposta do Paulo Guedes pro Renda Brasil. Vou explicar também qual é essa proposta, o que que envolve, corta onde, pra mandar pra onde, pra vocês entenderem melhor. Porém, né, eu já inicio esse vídeo dizendo que com certeza esse é um dos momentos mais difíceis do Paulo Guedes no governo. Inclusive já tem boato aí saindo na CNN dizendo que a carta do Paulo Guedes já tá assinada, que ele já tá balançando ali pra sair do cargo. Mas eu também vou mostrar pra vocês que isso não muda absolutamente nada no governo Bolsonaro e nos seus rumos. Antes de continuar esse vídeo, eu presto que vocês se inscrevam aí no canal, cliquem no sininho pra receber as notificações, compartilhem aí com seus coleguinhas. Entra no nosso Discord, entra no nosso Twitch, manda sugestão de legislação, estamos transformando as suas ideias em propostas de lei. Depois não reclama que você teve uma ideia e que ninguém transformou e que nunca nenhum deputado pensou. Porque se você pensou, vamos lá que a gente vai viabilizar, tá lá o nosso querido advogado Panelli pra viabilizar, transformar em projeto de lei e apresentar. Se não der pra apresentar, ele vai te explicar quais são as restrições legais e por que a gente não consegue apresentar a sua ideia pra você pensar numa alternativa junto com a gente. Muito bem, né? Vou colocar, vou pedir aí pra colocar o vídeo, né? O nosso querido editor vai colocar o vídeo do Bolsonaro falando e desautorizando Paulo Guedes publicamente. Onde discutimos a proposta, possível proposta do Reino da Brasil. E eu ontem falei, ó, tá suspenso. Vamos voltar a conversar. A proposta com uma equipe econômica apareceu pra mim não será enviada ao parlamento. Não posso tirar de pobres pra dar pra pau pérrimos. Não podemos fazer isso aí. Como, por exemplo, a questão do abono pra quem ganha até dois salários mínimos. Seria, né, um décimo quarto salário. Não podemos tirar isso de 12 milhões de pessoas pra dar pra um Bolsa Família ou Renda Brasil, seja lá o que for, o nome desse novo programa. Muito bem, contextualizando essa fala do Bolsonaro, a equipe do Ministério da Economia e Paulo Guedes, né, apresentar uma proposta em que ele acabava com o abono salarial, acabava com a farmácia popular, né, aquele programa muito conhecido, já bem consolidado, né, de concessão gratuita de medicamentos pra quem não tem condição de pagá-los. Acabar também com subsídio na conta de luz pros mais pobres, né, o luz pra todos, né, aqueles que não conseguem pagar a conta de luz, tem, ou todo mundo paga na conta de luz esse subsídio pra quem não consegue pagar a própria conta e também paga o subsídio pra expansão da rede elétrica pra setores mais distantes. Paulo Guedes também, né, apresentou um plano contendo a CPMF, que todo mundo já tava sabendo, já esperava, pra desonerar a folha de pagamento, né, a desculpa de que a gente precisa criar a CPMF pra diminuir o imposto sobre a folha de pagamento, que eu já falei em vários vídeos que isso é mentira, você não precisa criar imposto nenhum, você não precisa atrapalhar a nossa indústria e meter mais a mão no bolso do brasileiro pra cortar imposto sobre folha de pagamento. É só fazer reforma administrativa, tô falando só, eu sei que não é simples, eu sei que não é fácil, você vai lidar com interesses de corporações poderosas, porém, é justamente pra isso que existe o Presidente da República, o Congresso Nacional, pra gente cobrar de fazer o enfrentamento necessário e acabar com essa, com esse esquema de Robin Hood aos avessos, que é o Estado brasileiro que tira dinheiro do mais pobre e dá pro mais rico, né, até agora não vi nenhum tipo de apoio do governo e nem da oposição à minha PEC pra transferir essa economia com salário da elite do funcionalismo público pra criação de uma Renda Brasil de 600 reais sem corte nenhum, não precisa cortar a Renda Brasil, dá pra manter exatamente o mesmo valor se a gente fizer uma reforma administrativa profunda, até mais branda do que aquilo que eu apresentei, né, eu apresentei a PEC, mas a PEC pode ser alterada pelo Congresso Nacional, no relatório, você é o autor de uma proposta, mas tem um relator da proposta que faz o texto final, e o texto final pode ser diferente, dá pra ser negociado o texto, mas ninguém sequer me procurou pra tratar desse assunto porque não interessa. Nem as esquerdas, que tem o voto e o apoio das corporações, e nem o Bolsonaro, que tem medo dessas corporações, tem medo de apanhar de sindicato, tem medo de perder popularidade com o servidor público. Muito bem, então a proposta envolvia, né, o fim de diversos programas sociais e também do abatimento do imposto de renda, né, de saúde, educação, você que no seu imposto de renda abate ali o seu convênio, o convênio da sua família, a escola dos seus filhos, não poderia mais fazer isso na proposta do Paulo Guedes, isso seria retirado e a economia mandado para o Renda Brasil. O que, na minha avaliação, é um absurdo, porque se você vai acabar com as deduções do imposto de renda, primeiro você precisa ter uma diminuição, você tem que fazer isso pra diminuir carga tributária, né, e não pra transferir pra outra área, porque a nossa Constituição, discorde ou não dela, coloca como dever do Estado a prestação do serviço de saúde e a prestação do serviço de educação. Se a classe média prefere contratar um serviço privado de saúde e um serviço privado de educação, é porque o sistema público não tá funcionando, né, ninguém vai ser otário de gastar dinheiro com um serviço que pode ter a mesma qualidade, no mesmo tempo, de graça, correto? Correto. Muito bem, justamente por não fornecer esses serviços de maneira satisfatória, por ser triste a situação da educação e da saúde brasileiras, na maioria esmagadora das regiões e das cidades, com pouquíssimas exceções, a classe média prefere ter um convênio privado de saúde e colocar o filho numa escola privada. Justamente por ser uma omissão, por ser uma falta, uma incompetência, né, na prestação do serviço público por pai do Estado, que existe o abatimento do imposto de renda, porque já que é obrigação do Estado fornecer, se eu não estou utilizando, eu pego meu pedaço de imposto que iria pra financiar esse serviço público e contrato o serviço privado, que eu acredito que seja mais adequado pra servir a minha saúde e a educação dos meus filhos. E o Bolsonaro e o Paulo Guedes queriam acabar com isso, não pra cortar o imposto de todo mundo, que pra mim seria o ideal, mas pra transferir pra renda Brasil. E mais uma vez, eu reforço, eu não preciso fazer nenhum tipo de corte no programa social pra transferir dinheiro pra renda Brasil, precisa fazer reforma administrativa, precisa cortar o absurdo que você tem, que nos últimos 10 anos o salário do setor público triplicou e da iniciativa privada cresceu o quê? Foi corrigido pela inflação? E olha lá, precisa acabar com esse absurdo que você não tem avaliação de desempenho pra servidor público. Desde 1988, a gente tem a figura da avaliação de desempenho pra demissão de funcionário que não trabalha ou que trabalha mal e por resistência das corporações, o Congresso Nacional não tem coragem de enfrentar, o governo não tem coragem de mandar proposta, não precisava cortar de nenhum programa social, isso eu não tô fazendo demagogia, populismo, não, é orçamento, é matemática, é só olhar no orçamento, orçamento é público, vai lá, não sai do Ministério da Economia, coloca lá, PELOA 2020, você vai ver o projeto de lei orçamentária 2020, tem até um ponto simplificado lá, pra você que não tiver saco de ver detalhe, número por número e tal, eu super entendo, não é sua função, não é o seu trabalho, é o meu, né? Mas tem uma parte simplificada e resumida pra você ver e que não precisa tirar um centavo de nenhum. Aliás, o gasto do Brasil com programas sociais é pífio em relação ao gasto com o Judiciário, com o Ministério Público, com o Legislativo, com o Executivo, é minúsculo. A gente gasta, se a gente somar saúde, educação, segurança pública, infraestrutura, a gente gasta o dobro, o triplo em folha de pagamento do que a gente gasta com todos esses ministérios somados, junta tudo que a gente gasta com saúde, tudo que a gente gasta com educação, tudo que a gente gasta com defesa, tudo que a gente gasta com infraestrutura, não dá metade, não dá metade do que a gente gasta com folha de pagamento. E relatório do Banco Mundial mostrou que o nosso gasto não é porque a gente contrata muita gente, é porque a gente contrata gente pagando alto demais, pagando muito, causando uma distorção na iniciativa privada, que também causa um desincentivo. Por que tem tanta faculdade de Direito no Brasil? Porque a maior parte dos concursos públicos, principalmente os melhores concursos públicos, exigem o curso de Direito. Então a gente tá mandando as mentes dos nossos melhores jovens, né, as melhores mentes dos nossos jovens, pra ir pro serviço público, pra virar burocrata e não ter nenhum tipo de incentivo pra se aperfeiçoar, pra não ter análise de desempenho, se ele trabalha bem, se ele trabalha mal, se ele estuda mais, se ele estuda menos, não interessa. Ele não vai ser nem recompensado, nem punido por isso. A gente tira uma mente brilhante da iniciativa privada pra encostar num serviço público, pra ele fazer um serviço público medíocre, porque ele não tem incentivo nenhum pra fazer, pra prestar um serviço público de excelência. Muito bem. E esse abalo, né, e esse racha aí entre o Bolsonaro e o Paulo Guedes? Meus amigos, eu já tenho falado nos meus vídeos há muito tempo, já não tenho mais liberalismo no governo Bolsonaro. Quem acredita, né, no liberalismo no governo Bolsonaro, a essa altura do campeonato é otário, é trouxa. Se tem gente da Faria Lima ainda, ah, vou meter tudo aqui no meu patrimônio em bolsa, só vender minha casa pra voltar em bolsa, que agora que o Bolsonaro vai. Agora que o Paulo Guedes vai. Vou vender meu carro, agora que o Paulo Guedes vou tirar da minha poupança, agora que o Paulo Guedes vai. Meu amigo, até investir em poupança é melhor do que investir em Brasil, no Brasil do Bolsonaro, no gasto público, da dívida estourando, da falta de liquidez, do populismo barato. O Bolsonaro está gastando e comemorando os gastos com obras públicas, com dinheiro público no meio da pandemia, e no meio que a dívida pública dispara. E ainda assim tem gente achando que está tudo certo, que está tudo bem, que é o Paulo Guedes lá, vai manter ainda o equilíbrio fiscal. Vai manter o equilíbrio fiscal como? Se o Bolsonaro não manda reforma administrativa. Se ele prometeu que ia mandar no ano passado, no ano passado prometeu que ia mandar esse ano e esse ano está prometendo que vai mandar no que vem. Você vai esperar o ano que vem? Você realmente acha que ele vai mandar? Você é burro nesse ponto de esperar o mesmo resultado, o mesmo discurso, né, que o Bolsonaro está fazendo repetidas vezes, de que vai mandar reforma, vai mandar reforma, vai mandar reforma, até agora, mandou o quê? Um terço de reforma tributária? É esse o governo que você confia, que você vai botar todo o seu patrimônio para investir na Bolsa de Valores? Tomou pancada hoje porque merece, porque não entendeu nada do governo. Não interessa se o Paulo Guedes vai ficar no governo ou não. A aliança do Bolsonaro com o Centrão obriga o Bolsonaro a gastar mais. E ele é militar e desenvolvimentista. Ele acredita no milagre econômico da ditadura. Ele acha que aquele crescimento era sustentável. Estava tudo bem basear o crescimento no gasto público. Ele esquece que depois teve hiperinflação. Aliás, a sugestão dele, né, para o cara do Plano Real, o Fernando Henrique, era fuzilar, né, porque ele era contra privatizações e ele defendia fuzilar quem tivesse privatizado. É nesse cara aí que você vai continuar acreditando depois de todos os sinais, todos os cargos dados para o Centrão, mais de 200 bilhões de reais em cargos dados para o Centrão. E você acha que esse cara tem responsabilidade fiscal? Você é retardado por acaso? Que ele vai cumprir o teto de gastos? Que ele vai seguir a regra de ouro? Meu amigo, deixa de ser trouxa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho